Oi pessoal, tudo bem com vocês? Neste momento a nossa equipe de reportagem está aqui no Rancho Três Irmãos para mostrar para vocês um trabalho muito conhecido em Juí, na região e no estado que é o trabalho de ecoterapia que é realizado aqui todos os sábados e agora com extensão também nas quintas-feiras. Este trabalho é um trabalho voluntário desenvolvido pelo Rancho Três Irmãos, apoio também de empresários e também entidades aqui do município e nós vamos conversar agora um pouco com o Tonhão, que é o representante aqui do Rancho Três Irmãos, também o idealizador da ecoterapia aqui no município e ele falou um pouco sobre esse trabalho que é realizado aqui. A maior alegria é você ver as pessoas mudarem de vida, isso não tem preço. A gente vê pessoas portadoras de residências especiais aqui trabalhando na ecoterapia, melhorando bastante, com diagnóstico, a vez o médico falava que não ia ter condições de andar, hoje é que andam, pessoas com depressão, que hoje o que mais a gente vê é pessoas depressivas com 10, 12 anos, 14 anos, pessoas tirando as suas vidas por causa da temida depressão. Então a gente vem fazendo esse trabalho, trabalho da ecoterapia, nas escolas também, crianças das escolas, essa semana que vem mais de cento e poucas crianças aqui palestras também, a gente mostrando para as professoras e para as crianças enfrentar um pouco mais a diversidade, que antigamente a gente vivia mais tranquilo. Hoje, que esse mundo digital ajudou muito, só que muitas pessoas pegaram esse lado e não estão mais usando a mente e o corpo, estão usando muita mente para coisas que não convêm. E quando falam a palavra não para eles, eles estão ficando muito depressivos e muitos tirando a vida. Então, aqui nós mostramos para eles como resolver as coisas, enfrentar as dificuldades, como resolver os pepinos, que tem muitas pessoas que às vezes acontece uma coisa, ele tem vergonha de falar para o pai e a mãe, e por isso ele fala, não vou dar conta e cai no mundo do esquecimento e fala assim, ninguém gosta de mim, e aí ele tira a sua própria vida pensando que é a solução. E se você vê, independente de religião, raça ou cor, todas as pessoas que tiram a vida, não tem salvação, que Deus não criou nós para tirar a nossa vida, ele que é ele que vai tirar um dia. Então, eu vejo assim, a ecoterapia veio para ajudar essas pessoas, para trazer o entendimento e mostrar o caminho para eles. Ao longo desses 22 anos, foram muitas conquistas, não é? Para nós é um motivo de muita alegria, foi criado um projeto de lei no Congresso Nacional, e a gente fica feliz, porque eu faço parte desde o começo, que eu conheci o Coronel Cirilo, que era o presidente da Associação Brasileira de Ecoterapia AndiBrasil, e daí para cá eu ajudei chegar até aqui, regulamentar a nível municipal, estadual, federal, fazendo parceria com o vereador, com o prefeito, com o fisioterapeuta, com o médico, com o enfermeiro, com deputados federais e estaduais, inclusive dos outros estados e municípios, usando, a maioria, a tecnologia. Hoje, eu ia em Congresso Nacional e Internacional, mas eu usei muito o WhatsApp, muito o telefone, e falava com essas pessoas, e aí fizemos uma parceria, eu cobrando aqui, outro cobrando em Iponônia, Juruendo, outro cobrando em Brasília, e hoje, graças a Deus, está dentro do SUS. Só que assim, genericamente, está liberado pelo SUS, só que é difícil o município que o SUS banca a ecoterapia. Então, eu até falo aqui, essa matéria, que os prefeitos, os vereadores, os secretários de saúde, incluam a ecoterapia nos seus municípios. Porque esse aqui é um trabalho voluntário há 22 anos, e tudo que você veio para cima, eu vendi para não parar esse projeto. Porque eu vi que tinha solução, eu vi que ajudava as pessoas, e vi um interesse público muito pequeno. Então, eu acho assim, que barato e a custo é bom, mas salvar a vida é melhor. Então, agora, como que o cavalo consegue trazer esse resultado tão grande às pessoas? Então, desde o tempo de hipócrita, pai da medicina, já usava o cavalo, nas guerras, quando as pessoas ficavam com depressão, porque o cavalo, o passo do cavalo, o passo tridimensional que chama, ele está de 2.500 a 3.000 ajustes tônicos, dentro de 30 minutos a cavalo. Porque no andar, para o deficiente físico, ele traz todo o movimento, tipo, o cavalo dá o movimento que ele estivesse andando de a pé, você está entendendo? E na parte psicológica, nas pessoas com depressão, ele faz trabalho a concentração. O que ele faz? Quando você está dirigindo um carro, você faz o que você quer. Quando o cavalo se movimenta, a pessoa faz isso. Ela se concentra. E não ela se concentra, a mente começa a trabalhar. Então, ele trabalha o corpo de um com o todo. Quando você faz um exercício de uma pessoa, numa sala, em algum lugar, você exercita um nervo de cada vez. E o cavalo trabalha todo o corpo de uma só vez. Então, o resultado é esse. Então, hoje o Conselho de Medicina já reconheceu como método terapêutico e no mundo inteiro funciona demais. No caso de deficiência físico, depressão, distúrbio de aprendizagem, criança com várias patologias. Agora, para a ecoterapia, não tem idade? Não. É de 0 a 170 anos, você pode usar. O Conselho de Medicina fala de um ano, né? Mas aqui nós já pegamos criança de seis meses, com simididal e tudo com resultado extraordinário. O que manda na ecoterapia, em todo o procedimento terapêutico que você fazer, é o cuidado da equipe. Então, aqui temos equipe, temos fisioterapeuta, temos enfermeiro que nos ajuda aqui, temos médico que nos dá apoio. Inclusive, de várias partes do Brasil, nos dá apoio em tecnologia aqui no município de Juina. E, com certeza, sempre precisa também de ajuda. Porque, como o senhor disse, é um trabalho voluntário. Já tem muitas pessoas que ajudam, mas a ajuda sempre é bem-vinda. Sim, a gente tem despesa muito alta. Hoje, um cavalo, você botar até fica mais barato, barato, mil reais por mês. De ração, cocheira, feno e tudo, entendeu? Aí tem vitamina, tem tudo que a gente faz. A gente tem que cuidar dele, exame de anemia hoje. E mormo custa 200 reais, cada 60 dias você tem que fazer. Porque você trabalha com pessoas, você trabalha com vida. O mormo é uma doença que é muito grave. Então, nós temos que sempre estar com os nossos animais desanimados e cuidados, entendeu? O vacinado, entendeu? Então, assim, as pessoas que quiserem ajudar, o Rancho Três da Associação, vem aqui conhecer o nosso projeto primeiro e vê a necessidade. E tem vários tipos de ajudar. É com ração, ajuda com trato para cavalo, com tudo forma... Tem muita forma ali de ajudar aqui. Até quem não pode ajudar com o meio financeiro, pode vir ajudar aqui no Auxílio com os Cavalos. Pode vir aqui ajudar. Tem pessoas que vêm aqui voluntariamente ajudar a puxar cavalo, ajudar a montar as crianças. E é uma terapia para você ver. Quando você vê uma criança deficiente físico lutando, querendo viver... Eu tenho uma pessoa, uma questão rápida, ela tinha depressão. E ela queria tirar a vida de todo jeito. Eu tinha um menininho, que não vou falar o nome, mas ele era todo durinho. E a única coisa que ele fazia era mexer com a mão. E um dia, ele começou a movimentar a mão e mudou o cavalo de direção. Ele morria de alegria, vibrava de alegria. E essa pessoa começou a chorar. A depressão dela se arou depois daquele dia. Ela falou assim, ó, eu sou uma covarde, eu sou uma mulher nova, tenho tantos anos, sou bonita, sou tudo... E quero morrer. E fulano de tal, sem expectativa nenhuma, porque mudou aquela direção da feliz da vida. Então, serve de exemplo. Eu mesmo que comecei com essas crianças, nada me abala mais. Eu aprendi a vencer as dificuldades pequenas e as grandes. Então, o sucesso da vida não é você não ter problema, não é você não ter pepino. O sucesso é você resolver as coisas, resolver os pepinos. Que trabalho maravilhoso é desenvolvido aqui com a sociedade, com o município de Juína e também com o apoio de diversas pessoas. Este trabalho percorre há mais de 22 anos. E como o nosso companheiro e amigo Tonhão do Rancho falou há pouco tempo atrás, algumas partes ele teve que se desfazer da propriedade para conseguir implantar neste projeto. E os resultados são bons. Colhendo bons frutos e colhendo saúde para a sociedade. Nós conversamos com uma aluna que já participa deste projeto há um pouco mais de três meses. E agora vocês vão acompanhar com ela a entrevista e a satisfação de participar deste projeto. Maravilhoso. Não consigo mais ficar sem. Preciso vir duas vezes por semana, porque além de me ajudar muito com ansiedade, me ajuda muito com o meu corpo, como eu tenho escoliose, ajuda demais, alonga todos e todos os membros do meu corpo. É maravilhoso. E quanto tempo você já faz a ecoterapia? Faz uns três meses. E já sentiu o resultado logo? Sim, com certeza. Para as pessoas que estão nos acompanhando, você recomenda virem até aqui conhecer? Recomendo super, 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 super. Maravilhoso. Venham que vocês não vão se arrepender. Para participar deste projeto, não basta somente ter vontade, e sim ter muito gosto pelos animais. Porque aqui você acaba ganhando uma paixão a mais com os animais que talvez você não tinha. O cavalo é um animal sensacional. Nós conversamos com a fisioterapeuta Mariana Pessini, que é a responsável aqui pela fisioterapia do Rancho Três Irmãos. E além disso, também a fisioterapeuta que possui uma graduação em ecoterapia. E agora vocês vão ver em entrevista os benefícios que a ecoterapia comprova em cima de nosso organismo. É muito gratificante estar aqui com o Tonhão, fazendo esse trabalho. É muito bom estar aqui. Eu sempre falo que, antes de tudo, como profissional, me fez uma pessoa melhor estar aqui no Rancho, trabalhando todos os sábados. Se não vir todos os sábados, já faz falta na semana. Mas eu amo esse trabalho, sou muito realizada aqui. Além de você ser formada em fisioterapia, você também fez uma especialização em ecoterapia? É, recentemente. Agora, no começo do mês de julho, eu fui fazer o curso da Associação Nacional de Ecoterapia. Uma semana de curso foi muito bom também. Aprendi muitas coisas. A gente sempre acha que está bom, mas depois que a gente vai para esses cursos, a gente aprende muito mais. Tem muito mais a saber e trazer para os nossos praticantes qualidade no nosso atendimento. Agora, nós observamos o resultado nas pessoas. Agora, de acordo com os estudos, isso é cientificamente comprovado? Sim, muito. A gente tem muitos estudos. A gente estuda também para trazer para acompanhar melhor esses praticantes. E tem muito resultado. Com as pessoas vindo certinho todos os sábados, a gente tem um tempo certo também de realizar esse trabalho. É de 20 a 30 minutos no cavalo. Fora isso, também, tudo em excesso faz mal. Mas é muito bom, porque a gente vai acompanhando como as pessoas vão melhorando. Melhorando o controle de equilíbrio, controle de tronco. As crianças com algum desenvolvimento motor comprometido, a gente consegue trabalhar isso, melhorar. Não conseguia sentar, agora senta. Não conseguia engatinhar. A gente consegue trazer isso para os pais, claro. Junto com outros tipos de intervenção também. A fisioterapia, a fonogeóloga, a psicóloga também. Então, a ecoterapia é um conjunto de tratamento. Ela não faz sozinha. Então, tem que ter alguma terapia junto, aliada, nesse tratamento de cada praticante. Vocês viram aí. Diversos são os benefícios para você conseguir promover mais saúde. Então, você que despertou o interesse de vir aqui até o Rancho Três Irmãos conhecer, venha aos sábados ou às quintas-feiras. Sábados, a partir das 8 horas, eles desenvolvem esse trabalho maravilhoso que está aí. Se você não conseguir ajudar com recurso em dinheiro, você consegue ajudar com a sua companhia aqui, auxiliando com o cavalo, com algum cuidado com uma criança. Mas não deixe de vir, se você tem a oportunidade. Porque isso aqui é uma experiência única e também uma terapia a mais para o seu corpo.